Será que tudo que por essa vida passa Tem motivos e só um coração Tem quem conhece o verdadeiro amor E as palavras sem poder então Vem me falar pra mim Gosta de mim Vem me falar pra mim Que o tempo não mudou Seu jeito de gostar Que ainda gosta de mim Será que tudo que por essa vida passa Tem motivos e só um coração Tem quem conhece o verdadeiro amor E as palavras sem poder então Vem me falar pra mim Quem gosta de mim Vem me falar pra mim Que o tempo não mudou Seu jeito de gostar Que ainda gosta de mim Vem me falar pra mim Tem motivos e que só um coração é quem conhece Esse bicho vai pegar E a galera que anda comigo Vem me falar pra mim Vem me falar pra vocês Diz Que Gosta Canta Vem me falar pra mim O tempo não mudou O tempo não mudou Seu jeito de gostar E ainda gosta de mim Vem me falar pra mim Yeah